Perfeiteiros, entrem na sala de eliminação. Vocês tiveram quatro horas para fazer lindos bolos de casamento. Era um desafio bem básico. Vocês devem fazer bolos de casamento o tempo todo. A única dificuldade era a de incorporar dois estilos diferentes em um bolo. Mas não era impossível. Carol, o que você achou de cada bolo? O primeiro bolo foi o bolo que eu mais gostei, esteticamente falando. Pela beleza do bolo mesmo, né? Porém, eu fico pensando se este pequeno problema, que foi um despencar de uma parte do bolo, acontecesse num casamento que eu estou fazendo, eu estaria querendo arrancar os meus cabelos. Porque é uma tragédia isso acontecer no meio de uma festa. Olha, vocês têm que entender uma coisa. É o trabalho dela, como cerimonialista, fazer com que o dia da noiva seja perfeito. Se eu disser para ela, não precisa se preocupar, adivinha só? Ela não precisa se preocupar. Isso nunca pode acontecer. Jamais. É amador demais. Não na minha confeitaria. Jamais. Inadmissível. E eu concordo. É inadmissível um bolo cair, pelo amor de Deus. Lessa, conta pra gente o que achou dos bolos. Eu acho que a mistura do primeiro bolo, eu gostei mais. Eu gostei mais como eles desenvolveram a ideia em cima do primeiro bolo. Mas eu sei que o bolo que ficou em pé foi o segundo, né? Isso conta bastante. Então, eu adoro a ideia dos dois. Foram dois bolos lindos. O design do primeiro bolo era exatamente... Se tivesse um casamento coletivo e eu tivesse nele, era o que eu queria. O bolo deles não tá nada agradável. Um acabamento péssimo. O bolo todo torto, tá horrível. E aí, além de tudo, ainda começou a desabar. Dá mais confiança ainda, né? Olha, gente. Quanto mais eu olhava pro bolo um, no ângulo que dava pra ver a divisão, eu odiava. Quando se faz um bolo dividido, é tipo, um lado é preto, o outro lado é branco. Devem ser totalmente opostos. E não foi isso que vocês fizeram. De quem foi a ideia, afinal? De dividir esse bolo em dois. Alguém tem que falar. Foi ideia minha. Eu quis dividir o bolo. Quem me falou primeiro? Eu acho que você mesmo. Eu falei primeiro? É, eu acho que... Talvez eu, eu não me lembro. A gente começou desde o começo com aquele conceito de que... Teria um bolo exclusivo pra cada uma numa festa compartilhada, né? Isso, preste fotos e tudo. Tá, mas vocês iam girar o bolo a cada dez minutos? As noivas teriam que revezar? Se colocasse o bolo e a divisão ficasse aparente, não ficaria bonito, ficaria estranho. Então, o meu ponto é... Eu achei que foi uma ideia idiota. Ninguém mais aqui achou que foi uma ideia idiota? E agora, aqui nessa sala, vocês vão ter que pagar. Agora vão pagar. Ninguém olhou o bolo de lado e disse, isso tá um lixo. Ou só eu achei isso? Eu fico envergonhado, porque aqui era uma vergonha nacional, mundial, que todo mundo vai olhar e vai pensar, nossa, mas o Igor não sabe decorar um bolo. Ah, então vocês quatro são seguidores. Eu posso mandar vocês quatro pra casa e deixar só o Luiz na batalha, porque ele é o único que tem coragem e visão? Só eu acho que isso é esquisito? É uma festa coletiva, né? Uma festa coletiva e não separada. Exatamente. De fato, a equipe toda acreditou que seria uma boa ideia, o que obviamente a gente percebe que não foi. E a gente acreditou que, de fato, poderia ser uma boa cada um até seu momento, mas o senhor tem toda a razão. Ícaro, tá muito quieto. Tem alguma coisa a dizer? Eu sei que você não gostou, tá decepcionado, mas eu gostei do trabalho. O bolo é uma questão de gosto. Eu não tenho nada a dizer sobre o projeto. Se quiser me mandar embora, eu tô pronto pra isso. Você tá me desafiando? Não, não é um desafio, mas é como eu tô falando, é questão de gosto. O jeito que ele tá falando, assim, eu acho que ele acaba desrespeitando um pouco o Buddy. O Buddy tá ali para julgar. A gente tá dando a nossa cara e nossos bolos para serem julgados. Então, o que vale é a opinião dele, não é a nossa. Eu sou um grande especialista em bolo de casamento. Eu sei fazer muito bem, meus clientes sempre me agradeceram por isso. Mas hoje aconteceu essa fatalidade e simplesmente não tem como reverter. Eu acho que aqui todo mundo é adulto e maduro. Eu acho que todo mundo aqui se deu errado, todo mundo tem culpa. Agora, se quiser me mandar embora, eu não posso fazer nada. Assim como você tem direito à sua opinião, eu tenho direito à minha. Exatamente. E eu respeito a sua opinião, mas eu também acho que eu faço isso há um pouco mais de tempo que você. E já devo ter feito bem mais bolos de casamento que você. E eu prevejo as coisas, eu tenho experiência, eu sei o jeito que o bolo deve ficar na festa e como você deve virá-lo, coisas desse tipo. E então? Eu mando o Luiz pra casa? Porque a ideia foi dele? Olha, ele deu a ideia, eu gostei. Eu gostaria de... se eu mandasse eu embora. Eu quero sair do programa. Meu Deus. Se eu gostou do trabalho, o projeto foi dele, mas eu quero sair. Eu não tenho mais psicológico pra estar aqui. A questão minha mesmo, pessoal, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero pra minha casa, pra ficar perto da minha família. Tá bom, vai. Saia. Pode ir, vai. Obrigado. É isso. Saia. Não é fácil a gente conseguir chegar até aqui, nem tá aqui. Principalmente de onde a gente veio. Então, ver o Ícaro desistir me deixa muito, muito mal mesmo. Então vamos ter uma eliminação dupla hoje. Eu decidi sair pela pressão psicológica e pelo que o Buddy falou. O projeto tava bonito, o bolo tava bonito. Gostamos do projeto, mas ele falou que não gostou, infelizmente, pra ciência, né? Gosto é gosto. Isso me deixou super, super muito chateado e triste. Então, eu preferi sair.